Oi gente, o vídeo de hoje é pra você aí que tá com a autoestima baixa porque não consegue realizar os sonhos que coloca no papel. Você faz um monte de metas no início do ano e no final do ano você vê que não conseguiu realizar praticamente nada e isso te deixa muito pra baixo. Você vê todo mundo ao seu redor conquistando coisas, realizando sonhos e parece que só você tá no mesmo lugar. E esse assunto tem tudo a ver sim com a autoestima, porque a autoestima não tá ligada somente a cabelo, a corpo, né? Enfim, a autoestima não é somente a aparência. A autoestima tem a ver com autoconfiança, com entender o valor que você tem. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, tipo assim, sonhar nunca foi um problema pra mim, sabe? E eu sempre amei sonhar, desde coisas pequenininhas até coisas muito grandiosas e desde criança eu sempre fui assim. Tudo eu falava, ai, o meu sonho é isso, o meu sonho é aquilo. E eu sempre gostei muito de anotar metas, anotar os meus sonhos. Mas isso não quer dizer que eu nunca tive problemas ou impedimentos, sabe? Nos meus sonhos. Coisas que vem assim só pra te fazer desistir daquele sonho, sabe? E esses dias eu tava pensando que nas minhas primeiras semanas, primeiros meses de blog, eu recebi um comentário. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês em outro vídeo. Uma pessoa comentou assim, você acha mesmo que um dia você vai ser igual essas blogueiras famosas que a gente vê por aí? Tipo a Bruna Vieira. E na época eu simplesmente ignorei, sabe? Eu nunca me deixei abalar com coisas relacionadas aos meus sonhos. Eu já me deixei abalar algumas vezes por coisas que me falavam sobre a minha aparência. Mas coisas relacionadas ao meu sonho, tipo, ah, você não vai conseguir, você não vai longe. Eu nunca me deixei abalar por causa disso e eu acho que isso é uma característica minha. Mas esses dias eu tava pensando que, tipo, eu tava lá na casa da Bruna Vieira gravando com ela. E quando eu disse que isso era um sonho pra mim, é realmente porque eu me inspirava nela. Eu nunca quis ser igual a nenhuma outra blogueira. Eu sempre entendi que eu tinha que olhar pra minha realidade, olhar pra minha personalidade, pra quem eu sou. E eu tinha que realizar os meus sonhos olhando pra mim, sabe? Claro, me inspirando em outras blogueiras, me inspirando em outras pessoas. Mas olhando pra mim, pra minha realidade, pra quem eu sou, pra vida que eu tenho, de onde eu vim. E olhar pra onde eu quero ir a partir disso, entendeu? Admirando e me inspirando em outras pessoas, mas sendo de fato quem eu, Ana Lídia, sou. E é aí que eu percebi um problema que a gente vê muito hoje em dia. As pessoas sempre vão comparar os nossos sonhos com os sonhos de outras pessoas, com as conquistas de outras pessoas. Por exemplo, a pessoa que foi lá e deixou esse comentário, já tava me comparando com outras blogueiras, né? E falando que eu nunca iria conseguir. As pessoas sempre vão olhar pra você e falar assim, Tá, mas você sabe que aquela pessoa tem muito mais coisas do que você. Você sabe que aquela pessoa conquistou muito mais coisas do que você. Você sabe que você nunca vai conseguir chegar no nível de fulano, né? Você sabe que fulano já fez isso, fez aquilo. E muitas vezes a gente vai ouvir essas coisas de pessoas que às vezes querem o nosso mal, infelizmente. Mas às vezes de pessoas que nem falam por mal, sabe? Mas que às vezes não souberam se expressar e não compreenderam também os seus sonhos. Porque é o seu sonho, sabe? Só você sabe o que você tem aí no seu coração. Eu vejo muito isso aqui no meu trabalho na internet, mas isso tem em todas as áreas, né? Em todos os trabalhos, em todas as profissões. E a gente tem que ter o pé no chão e a cabeça no lugar pra entender que algumas coisas não são pra gente. Que alguns sonhos que a gente vê, né? Outras pessoas conquistando, podem sim ser os sonhos que a gente quer pra gente. Mas podem não ser pra gente também, sabe? Então cabeça no lugar, pé no chão também faz toda a diferença. E assim, um questionamento, uma reflexão que fica pra gente. Será que eu tô sonhando os meus sonhos de verdade? Aqueles que estão lá no fundo do meu coração. Aqueles que me motivam, que me alegram, que dão frio na barriga e que me dão medo às vezes. Mas que no fundo me dão uma esperança, me dão uma motivação. Ou será que eu tô sonhando, né? Só almejando aquelas coisas que eu vejo as outras pessoas conquistarem. Que me dá até aquela ansiedade, um desespero, uma tristeza às vezes, uma incerteza. Não que os sonhos do nosso coração às vezes não vão nos dar uma ansiedade, assim, um desespero. Às vezes você tá só olhando e almejando as coisas que os outros estão fazendo. Mas você não tá olhando pra aqueles sonhos que estão lá no seu coração, sabe? Aqueles sonhos que te dão esperança, que te dão um gostinho diferente. A gente sabe, é diferente. Gente, Santa Terezinha disse que o bom Deus não poderia inspirar sonhos irrealizáveis. E a primeira vez que eu ouvi essa frase foi de uma amiga. E eu tava vivendo uma fase muito legal com o meu trabalho, realizando vários sonhos. E sempre tô, né? Cada dia é uma coisa nova. Tô sempre buscando realizar sonhos novos. E cada coisinha pequena pra mim, né? Cada conquista pequena já é um sonho. Mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa frase, ela ficou muito gravada, assim, no meu coração, sabe? Eu precisava colocar aqui nesse vídeo. Então fica aí uma reflexão. Será que eu tenho sonhado os sonhos de Deus na minha vida? Pra encerrar, uma vez eu li um texto. Eu já até falei desse texto aqui pra vocês. Mas eu acho que se encaixa perfeitamente nesse vídeo. E esse texto me fez se enfletir sobre muitas coisas na minha vida. E eu sempre gosto de passar ele pra frente. Eu não lembro dele inteiro e eu não sei o autor, mas o mais importante eu vou dizer aqui pra vocês. Que diz assim, que cada um trabalha com o seu próprio fuso horário. As pessoas conseguem lidar com situações de acordo com o seu próprio tempo. Trabalhe com o seu próprio tempo. Seus colegas, amigos e conhecidos mais jovens, às vezes podem parecer estar mais à frente de você ou mais atrás. Mas não os inveje e nem zombe deles. Eles apenas estão em seu próprio tempo e você tá no seu. Segure firme, seja forte e seja verdadeira com você mesma. Você não tá atrasada, nem adiantada. Você apenas tá no seu próprio tempo. E sempre que eu lembro desse texto, eu sempre tento pensar que Deus não faz nada por acaso, sabe? As coisas na minha vida acontecem como tem que acontecer. E é claro que eu não vou ficar na minha inércia, né? Não vou ficar na minha zona de conforto, não vou ficar ali esperando as coisas acontecerem. Não, Deus vai fazer tudo no tempo dele. Não, também não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte. E providentemente, hoje de manhã, quando eu fui ler o Evangelho do dia, falava sobre a parábola dos talentos. Eu vou deixar a passagem aqui, caso vocês queiram ler com calma. Mas basicamente fala de um homem que ia viajar pra fora e chamou seus empregados e deu cinco talentos pra um, dois talentos pra outro e um talento pra outro. O que tinha cinco talentos foi lá, trabalhou e conseguiu mais cinco talentos. O que tinha dois talentos foi lá, trabalhou e conseguiu mais dois talentos. O que tinha um talento fez pouco caso, digamos assim, e escondeu seu talento num buraco e não conseguiu mais nada com ele. E o patrão, quando voltou, confiou coisas mais grandiosas ainda pra aqueles que multiplicaram seus talentos. E o que não multiplicou, somente ficou com aquele um talento, não ganhou nada. O que eu quero dizer pra vocês é que não importa o que você tem agora. Não importa se você tem pouco, se você tem muito, mas faça com o que você tem. Pegue o que você tem e vai trabalhar, vai se dedicar e vai tentar multiplicar esses talentos, esses dons que você tem, porque todo mundo tem. E às vezes pra realizar um sonho muito grande que a gente quer, sabe aquele sonho que você anotou lá no início do ano? Às vezes pra conquistar ele, você vai ter que fazer coisas que você não gosta. Você vai ter que trabalhar muito, talvez você vai ter que fazer coisas que não são muito do seu agrado no momento, mas que faz parte da vida, sabe? Então o que eu queria passar com esse vídeo é que você está no seu tempo, você não tá atrasado, mas comece agora com o que você tem, mesmo que seja pouco ou muito, tá bom? E vale a pena sonhar, vale a pena acreditar nos nossos sonhos e não desista daquilo que você quer. Se você gostou desse vídeo, não esquece do gostei pra me ajudar, de me contar aqui nos comentários e de mandar pra alguma amiga. Um beijo, um bom Deus e tchau!